Olá, eu tenho aqui no Rio Grande do Sul, como que é esse meu carinho? Eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma história também sobre a Escola Concórdia, a trajetória da Escola Concórdia e o quanto que eu, quando eu estive aqui, eu vi e agora nós estamos vendo a Rony se enquadra, nós estamos vendo a Gisele, a Mariane, pessoas que passaram por nossas gestões e que estão aqui nesse evento. Eu estou muito feliz em que esse modelo seja propagado para o Brasil todo, que as associações, elas estão sempre vinculadas à Fenex, porque nós, crianças, nós só temos o nosso nome e temos orgulho de fazer parte dessa história e que mais pesquisadores continuem difundindo. Obrigado.